É isso aí rapaziada do vlog, começando mais um vídeo pra vocês, show de bola, tô ligado, vlog tô ligado aí na área Rapaziada, agradecer aqui os comentários aí de parabéns aí que eu recebi pela minha conquista de ontem Mais uma conquista aí, graças a Deus, consegui passar na prova do Detran, né, de primeira, meu irmão, de primeira Pra você que viu o vídeo aí, que eu gravei ontem, né, dentro do carro lá, com aquele meu colega lá, com aquele rapaz lá que foi comigo Rapaziada, é muito triste, mas ele reprovou, cara, entendeu? Segundo o instrutor lá, ele falou que ele encostou, acho que foi nas faixas, né, nas últimas faixas lá E foi reprovado, cara Mas não pode desistir não, cara, não pode desistir não, o cara que for reprovado não pode desistir não, entendeu? Eu tava nervoso pra caramba mesmo, tava nervoso, tava tremendo em cima da moto, entendeu? Mas depois que eu falei com o instrutor, né, eu falei com o instrutor lá, ele me tranquilizou, né Aí ele falou assim, tá pronto? Você tá pronto? Aí eu falei assim, rapaz, Deus quiser aí, tudo vai dar certo, cara, Deus me ajude aí que eu passo primeiro Aí o instrutor, o instrutor não, o examinador do Detran, né, ele falou assim É só você botar em prática o que você aprendeu, entendeu? Aí, essa, 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 esse gesto de ele falar comigo, me deixou mais tranquilo, entendeu? Me deixou muito mais tranquilo Ele falou assim, ó, pode fazer seus ajustes aí e pode sair quando você quiser, entendeu? Ajustei várias vezes, né, espelho, quer dizer, retrovisor Ajustei o, como é que é, a viseira do capacete, a jubular, né, o capacete Nervoso, nervoso, entendeu? Mas, quando eu saí, quando eu passei da primeira etapa, que é dos cones, né, dos primeiros cones Aí, pronto, aí me senti mais seguro, né, mais confiante E fui embora mesmo, fui embora aí Esqueci de tudo, de tudo Eu tava focado na prova, né Aí vocês viram o resultado aí, graças a Deus aí Passei de primeira, né Na prova escrita eu tirei 21 pontos, cheguei o limite Mas na prática, 100% Na teórica eu tirei a nota mínima, né Que é 21 pontos Mas na prática Meu irmão, é isso que eu falo, cara Prática é outro nível, né Então agradeço aí o nosso amigo aí Um instrutor, que eu esqueci o nome dele Né Que me ensinou direitinho, né Me orientou certinho o que tinha que fazer, o que não tinha Então, rapaziada, você que Que tá pensando em tirar habilitação, cara Tira, cara Isso é uma conquista pra você, entendeu Da mesma forma que eu consegui Você também consegue, entendeu A base da conquista é de acordo com a nossa força de vontade, entendeu Se você tiver força de vontade, você consegue Agora, se você for querer fazer as coisas negativas Você não consegue Eu tive confiança em mim Força de vontade Coragem, né Pra vocês vir aí que eu acordei 4 e pouca da manhã E fui pra prova Entendeu E graças a Deus Olha o resultado aí, ó Olha o resultado aí, entendeu Então é isso aí, rapaziada Essa é mais uma vitória pra mim Agradeço a todos vocês aí Que nos seguem no canal Você que é inscrito aí Você que não é inscrito, beleza Eita Eita Aqui é a passarela da barra Vamos lá É Dá uma passagem ali Rapaziada, lembrando aí Que eu tô chegando aí Nas entregas É quase meio-dia, tá Vou até olhar aqui a hora Pra vocês aí Ó Meio-dia e três Cheguei aqui na barra Meio-dia e três, né Vamos ver se a gente já vai conseguir Pegar algumas corridas hoje Se eu conseguir fazer pelo menos umas cinco Pra mim tá bom demais É isso aí É isso aí, rapaziada Cheguei aqui na Battery Hill Brasileira, né Battery Hill Brasileira Olegário Marcial É Aqui é onde os caras desfilam Com seus carros de luxo, né Ostentam Segundo eles, né Então Aqui é uma bagunça do caramba Essa avenida aqui, cara O cara anda sem parque Anda com o papel coberto Anda com a placa levantada Na frente das polícia aí Mas É como eu falei pra vocês Aqui na Olegário Marcial É tudo Liberado Aqui não tem lei Não tem regra Não tem nada Tem lei pra mim Pra você Entendeu Pra você que é pobre Pra você que é da comunidade Aí tem lei Mas pra esse Pessoal que Que anda Todo errado, né Infringindo a lei Aí se tiver dinheiro Pronto Não É punido Mas se tiver Passa batido É isso aí Tô chegando aqui na Olegário Vou ver se Não tem ninguém ali Ah, tem um carigente ali Posso sinal abrir aqui Vou aguardar aqui Olha aí, rapaziada A primeira covardia do iFood do dia Primeira entrega do dia Olha aí Eu tô aqui E o vagabundo pediu pra eu ir buscar lá na casa do cacete Pra entregar na casa do cacete Entendeu Aí, ó Filipão na área aí Eita Filipão, e aí Tamo habilitado agora Tamo habilitado Vou lá fazer essa covardia É isso aí, rapaziada O cara já perguntou assim E aí, vai trabalhar de moto agora? Eu não Moto presta não Gasta muito Não Prefiro minha chupetinha mesmo Hã? Não tem gente que Não tem gente que prefere ficar com mulher feia? Não tô gostando da minha chupeta Vamos que vamos, rapaziada Primeira covardia do iFood do dia, né Vamos lá Tamo junto Acabei de subir Vou subir de novo Acabei de subir essa passarela Já tô subindo de novo, rapaziada Não tem nem três minutos É O cara tem que ter preparo físico Pra fazer a entrega de bike, hein Tamo que vamos É, rapaziada Fizeram uma obra aqui na ponte, ó Tá show de bola, mano Eita Valeu, meu brother Fizeram uma obra aqui, ó Faz pedacinho aqui, ó Tá lisinho Vamos lá É, rapaziada Tô chegando aqui na Na loja Bado Oswaldo Vou pegar o pedido ali, né Vou encostar aqui Vou encostar ali Vou encostar aqui Nesse coisa aqui que é melhor Vamos ver ali se o pedido tá pronto Opa Quanto lá, senhorita Tem um pedido aí? Food? 36, 12? Vou guardar aqui fora 36, 12 Vou guardar aqui fora, né Ah, tá beleza Tá pronto não Tá pronto não Vou guardar aqui fora, né Um pouquinho É isso aí Rapaz, a pintura tá pronta Vamos lá buscar o pedido ali Cheguei aí, senhorita Foi? Foi? Aquela primeira rua ali Acho que é da Vitor Conde Aqui do lado Nada Primeiro entrega de hoje aí, rapaziada Tem um apoiozinha aqui Não sei nem se é apoio Mas não estou botando aqui, né Tem bebida não, né moça? Moça, tem bebida não, né? Tem bebida não, né? Bebida É isso aí Primeira entrega de hoje, né? Eu vou avaliar expositiva aqui Demorou um pouquinho, mas A moça me tratou bem Eu vou avaliar expositiva aqui, né? É isso aí, rapaziada A moça tá descendo ali Vou pegar o pedido dela, né? Vou pegar o que eu pode com ela Opa Oi, tal vez, tudo bem? Qual seria o posto da senhora? Qual foi? Hã? Não, o código Ah, peraí Você só ativou o telefone Aí os quatro últimos dias O telefone da pessoa Vou ligar pra ela É isso aí, rapaziada Pedido finalizado ali Deu um problema ali no código ali O seu nome demorou pra Pra me entregar o código, né? Mas deu certo aí, né? É isso aí Vamos ver se a gente consegue pegar Vou até devagarzinho aqui Pode ser que eu consiga pegar mais alguma aqui, né? Se eu chegar lá na Olegário E me pedir Eu rejeito, entendeu? Porque eu tô bem devagarzinho aqui, ó Né? Porque se tocar eu já volto pra cá Então é isso aí Vamos que vamos Aí, rapaziada Pra vocês verem, ó Do Dontal Pra Pacheco ali da Praça do O Pra quem trabalha aqui sabe É mais perto do que da Olegário pra lá E a diferença pra onde Que o vagabundo do iFood me jogou Pra ir pra pra... Pra ir pra Praça do O Daqui da Olegário É mole, cara E as taxas são baixas demais, meu irmão Mas vamos lá, né? Tá pronto Boa tarde, senhorita Filho do iFood Deixa eu ver aqui qual que é É o 3270 Eita Rapaz Coisa nojenta Bota bem devagarzinho Pra não cair Esse corno, velho Vai ter Cai Ecaê, socorro Oi Tá nesse queima já? Rapaz Vocês são rapos demais, hein? Vou até Dar positivo Vocês aqui, ó Quer dizer Eu sempre dou, né? É 3270, né? É É Glória Obrigado Bom trabalho, tá? Dá pra ver Uhum E aí, rapazinha Pagando 550 Essa taxa aqui Vai, fode Vamos lá, né? Segunda entrada Vamos lá É isso aí, rapaz Eu vou mandar um salve aí pra todo mundo aí Que me deu mensagem de apoio No vídeo lá Da... Que foi aprovado da autoescola, né? Que eu gravei Um salve pra todos vocês aí, meu amigo Que Deus abençoe Que Deus abençoe e ilumine vocês aí E abra as portas E pode ter certeza Se eu conseguir Você também consegue, né? Então Você que não é inscrito Se inscreva no canal E compartilhe nossos vídeos Você que é inscrito Tamo junto Tudo deu certo Tudo deu certo, né? Tá, beleza Fica comigo Oi É, rapaziada O número aqui é meio doido Aqui, cara Esse número aqui é meio complicado Aqui é... Eita Olha aí que maravilha Bibi suco Vamos lá buscar o pedido Pra entregar Na Gilberta Amado Vamos que... Não Pra entregar na Érica Veríssima Vamos que vamos, né? Terceira entrega de hoje Vamos que vamos É isso aí Pra chegar aqui na... Tô chegando aqui na Bibi suco, né? Vou só atravessar a rua aqui Pra olhar pra loja Aqui é ponto de apoio, rapaziada Do iFood A Bibi suco Vou atravessar aqui Aqui na Bibi suco aí Eles botaram como ponto de apoio Do iFood Vamos ver como é que... Seu pedido tá pronto Olha aí, rapaziada Boa tarde, senhorito Falando, bro Fui do iFood? É, rapaziada Eu vi foi na loja errada É Big Police Tô vindo na... Na... Na Bibi suco Vamos te falar, cara É tudo bi, né? Bibi suco Bibi police Ô, Big Police Agora eu vou lá pra loja A gente vê que é aqui do lado Aqui Vou lá buscar o pedido, né? Fala, meu diretor É, brother É o 0940 É pra agora, tá? 0940 Luiz Valeu, chefe Vamos trabalhar Isso aí, tá? Isso aí, chefe Sem dúvida Em dia 5,6 Terceira entrega aí, rapaziada Ó Vamos que vamos Meninozinho Papai brincar É isso aí É isso aí, rapaziada O cliente ali tá descendo, cara Até agora eu não subi em nenhum prédio Tô dando sorte hoje, né? Opa É do seu carro, né? Seu Luiz Seu Luiz, né? Você vai precisar do código, cara Você vai precisar do código Do código Então, eu preciso do código Falou, não? Ah, você vai precisar do código Tá beleza, meu amigo É aqui, ó Hã? Só que tempo Abri pra deixar quentinho ali Só abri como foi pra entregar Deixa eu ir lá, então Deixa eu ir lá, então Pra adiantar ele aqui Vou ver Oito e nove Trinta e nove Trinta e nove Ah, trinta e nove Isso Deixa eu ver Problema resolvido, meu brother Isso Vamos sossegar pro senhor Tá quente pra caramba Parancha, bom trabalho Ô, bom descanso pro senhor Beleza Parancha, bom trabalho É, os caras que são gente boa pra caramba Caramba, errei foi a mão aí Os caras são gente boa pra caramba Tanto o porteiro aqui Como o seu Luiz É isso aí, rapaziada Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma Entrega Tamo junto Menino do papai É isso aí É isso aí, rapaziada Eu peguei um pedido aqui agora num restaurante aqui Que o dono do restaurante me informou Que eles acabaram de se tornar um super restaurante pelo iFood Olha aí que maravilha Olha que maravilha, meu irmão Então, o restaurante que Que se torna um super restaurante na plataforma do iFood Você, o restaurante ganha uma placa, né? Como super restaurante Como se fosse um troféu E um certificado Pra você expor no seu restaurante como um super restaurante, né? Aqui na barra que eu conheço É só o Nutrifit que tem essa placa E o pão de queijo A loja do pão de queijo No Sintamérica também se tornou Um super restaurante Mas eu não sei se eles receberam já a plaquinha, né? Mas é isso aí Vamos que vamos, né? Tamo junto Ah, boa tarde, menino Menino, por favor, pesado o código, gente Oito, né? Oito O que já aconteceu, opa De... É raro acontecer isso Mas aconteceu já do... Do cara fazer o pedido E ir passear com o cachorro, entendeu? Aí a gente tem que voltar com o pedido pra loja Obrigado, meu chefe Nada, bom final de semana aí pra você Pedido finalizado Vamos que vamos Tamo junto É, mas a maioria das entregas que eu peguei hoje Foi tudo no lado do Jardim Oceânico Aliás, todas as entregas que eu peguei hoje Foi tudo no Jardim Oceânico Agora eu vou partir lá pro Dontal Ver se eu consigo pegar alguma, né? Porque hoje, quando for umas 5 horas da tarde Eu vou pra casa Vou descansar um pouquinho Que hoje é sábado, né? E amanhã tem mais, né? Hoje é sábado Amanhã é domingo Amanhã tem mais Hoje tá tendo 2 reais de promoção Vamos que vamos Meninozinho do papai É isso aí É isso aí, rapaz Peguei um pedido aqui do Do delírio Vamos ver se o Se o pedido está pronto Vamos descobrir aqui, né? Deixa eu ver se a porta tá aberta Fala, meu brother Vai food? Solve, meu brother Olha o gordinho que tá ali O gordinho é meio esquisitinho, né? Deve ser novato Mas vamos aguardar É, rapaz Eu vou te mandar Não demorou pra sair Quando é no último andar assim, rapaz Ei, caramba Enrola pra caramba o elevador, cara A gente perde muito tempo Esse aqui é o primeiro entrega Que eu vou subir no prédio hoje Vamos ver se tá tempo atravessado Vamos conversar aqui, rapaziada Vamos ver se vai dar tempo Vou até pular aqui mesmo Ih, rapaz Não deu tempo não Vai dar tempo Vai dar tempo Deu tempo Vamos que vamos É, rapaziada O que a gente pediu Fez o pedido aqui Aí eu falei aqui Que era o pedido Mas o ser humano Não sabe se pediu Ou não pediu Como é que o ser humano Faz um pedido, cara? E não sabe o que pediu Pelo amor de Deus, cara Aí eu tô aqui Já faz uns 10, 15 minutos Esperando aqui A resposta do ser humano Pra entregar Aí isso é que atrapalha O ser humano A gente, cara O ser humano é muito enrolado, cara Pô Atrapalha o nosso trabalho Mas vamos aguardar aí Aí rapaziada Esse pedido aqui O que acontece O ser humano Alguém do ser humano Na casa Fez o pedido Mas não avisou Pra ninguém Que ia chegar o pedido Entendeu? Aí eu tô lá Esperando que nem um babaca Na portaria Quase 20 minutos, né? Pra Pra ter a certeza Que alguém pediu Olha só Que doença Vamos ver Vamos acompanhar Essa entrega aí Acompanha aí Pra vocês verem Como é que vai ser Essa entrega aí E pedir o código, hein? Aí quando chegar Você vai falar Ah, não sei se tem código não Vocês vão ver aí Acompanha aí Vamos lá Esperar essa Levador aqui abrir, né? Vamos lá Acompanha aí Bora Olha aí Pra gente trabalhar Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Qual o seu código? É... Eu acho que o meu celular 048 Deixa eu ver aqui Obrigado, tá? Vou estar de passear Nada Tranquilo, obrigado É, rapaz Vocês viram aí, né? Pelo menos um ser humano Que foi humilde, né? Se desculpou Se desculpou, né? Parabéns aí Mas isso não é justificativo Não, mas tá bom Mas tá bom É isso aí, rapaz Finalizei um pedido aqui E já tocou outro Entendeu? Aqui no Farofas Grill Vou lá ver se Esse Farofas Grill Aí, rapaziada Ele... Ele era do Food Delivery Só que o Food Delivery Perdeu o contrato com eles aí Agora eu vou ver ali Se o... Se o pedido tá pronto No Farofas, né? Vamos ver aqui, ó Vamos ver se não Acho que ele chama a gente Quando o... O pedido tá pronto Vamos lá ver se o pedido Tá pronto, né? Deixa eu procurar aqui A loja Deixa eu ver onde que é Tá na frente ali Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Se o pedido está pronto Cheguei aqui Como que vamos, né? Essa aqui Acho que é a sexta entrega de hoje Vamos lá Olha, rapaziada Esse pedido aqui Não pediu o código, ó Não pediu o código Você se sente até vulnerável Fazer entrega sem código, né? Mas vamos ver aí Como é que vai ser Boa tarde, meu amigo Tudo bem? Tudo bem? Meu brother É o 1509, aí, fude 1509, fude É, viu os vídeos lá? É, viu os vídeos lá? É, quando você passa... Boa tarde, a gente abre aqui Não tá o que É, quando você passa vídeo novo Já aparece no seu... É, qual é o seu nome mesmo? Kelvin Kelvin, olha, ó Nosso amigo que quer ver aí É um dos melhores poteiros que tem Um dos melhores Vai deixar a bag aqui, tá, amigão? Eita, musiquinha malvada É, tu aí, menino bom? Vai pra onde, menino? Vai pra onde? 108 108? É, primeiro andar Rapaziada, é... Quando vocês for fazer Entrega sem código Manda uma mensagem, entendeu? Dizendo que tá subindo Dizendo que chegou Porque se caso o iFood Se caso o ser humano Falar que não recebeu Você sempre tem um argumento Entendeu? Pra ter alguma coisa Se você não fizer nada Aí fica zero de argumento, né? Mas é isso aí Vamos que vamos, né? Entrega sem código aí Vamos ver aí Como é que vai ser, né? Vamos lá Vamos lá Qual que é o ânimo? Importante O ânimo? O ânimo? O ânimo? O ânimo? O ânimo? Euriblei Não Me意 Boa tarde, tudo bem? Obrigado, tá bom final de semana pra senhora. Obrigado, boa tarde. Isso aí, vamos fazer... Acho que é o século de serviço. Aí, 5h31. Vamos lá.